Olá, aqui é o Júnior Souza, coach de liderança, e hoje eu quero trazer pra você um pequeno insight. Pequeno insight. Eu atendo alguns executivos com coach individual aqui no nosso escritório, e eu ouvi uma frase o seguinte, cara, mas isso eu não gosto de fazer. Você conhece algumas pessoas que não gostam de fazer algumas ações, mas tem que fazer? Nesse vídeo eu quero contar pra você então uma dica, um insight, ou até mesmo uma breve reflexão de como sair dessa armadilha que pode prejudicar não só a sua liderança, mas também a sua vida. E ela pode trazer pra você um efeito que é o efeito do macaco pendurado, que eu vou falar num próximo vídeo desse efeito. O que pode causar esse efeito, né? O efeito do macaco pendurado é o seguinte, é quando você leva coisas pra casa. Coisas do trabalho, quando você tem que terminar coisas lá, mas enfim, isso fica pra um próximo vídeo. O que é essa armadilha que eu quero trazer essa reflexão? É o seguinte, é fazer apenas o que eu gosto de fazer no meu horário de trabalho. E deixar os macacos pra pendurar em casa. Quando eu faço apenas aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto de fazer, eu tenho um problema que se chama subestimar o tempo. Quando eu penso naquilo que eu não gosto de fazer, eu penso assim, ah, eu vou dedicar uma hora pra resolver isso. E em uma hora eu resolvo. E aí eu me entro em estado de flow, fazendo aquilo que eu gosto. A hora passa e aquilo é delicioso de fazer. Aquilo traz satisfação, tranquilidade, serenidade, produtividade. E você olha pro seu dia e fala assim, cara, que massa, eu produzi o que eu tinha que produzir. Eu estava em estado de flow. E se você tem uma outra pessoa do seu lado ainda, que ama fazer aquilo, você potencializa isso tudo e a hora passa rápido. Quando você pega aquilo que você disse assim, ah, isso eu não gosto de fazer, mas eu vou deixar uma hora pra fazer isso. Você percebe que com uma hora você não resolve. E passa então a consumir duas, três horas do seu dia. E você não dá conta de fazer isso no seu horário de trabalho. E acaba pegando esse macaco, enroscando em você e levando pra casa. Como é que eu saio dessa armadilha, Júnior? O que eu tenho que fazer pra sair dessa armadilha? É bem simples. Às vezes, se você está fazendo isso repetidas vezes pra te criar satisfação, entenda que talvez você esteja executando demais. Executando demais. Delegue e estipule, assim, talvez, um horário pra você fazer isso. E assim como você faz com as coisas que você não gosta de delegar uma hora pra fazer e você percebe que demora mais, se você delegar, talvez, uma hora de extrema concentração e de flow pra se reenergizar, se abastecer pra outras atividades, isso vai resolver boa parte do seu problema. Tenha em mente com você o seguinte, que estar em estado de flow é algo muito importante. Mas temos também que resolver, e nós temos que resolver as outras coisas que a gente nem gosta tanto. Dedique o tempo certo praquilo que te deixa em estado de flow, pra que você não perca a margem do tempo daquilo que você não gosta tanto de fazer. Espero que você tenha gostado dessa dica, dessa sacada. E a gente vai falar no próximo vídeo sobre o efeito macaco pendurado, o que pode acontecer. E se você gostou dessa dica, se você entende que esse conteúdo tá importante, deixa um like aqui embaixo, é um feedback muito importante. Se você quiser compartilhar esse vídeo, é muito mais importante ainda, porque me faz entender que você cuida de outras pessoas também. Assim como eu, isso conecta o nosso propósito de vida, né? Agora, se você quiser fazer algo bem bacana mesmo, e quiser mudar a vida de outras pessoas imediatamente, você tem uma opção de marcar o nome da pessoa aqui embaixo. Se você gostou, então, eu te peço esse favor, e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!